Oi pessoal, boa tarde! Sexta-feira chegou e com ela muito esporte por aqui no Nossos Donos da Bola. Fim de semana, fim de tudo. Futsal, bezinha, bocha, decisão do Campeonato Brasileiro Feminino da Série A3. Disputa do título no Campeonato Amador Joseense, Semana da Vela e Ilha Bela, enfim, todas as modalidades para todos os gostos. E para você que nos assiste aqui todos os dias participar ao vivo com a gente, é só enviar sua mensagem através do WhatsApp pelo 12997168014. Lembrando que nós já estamos ao vivo pela internet para o mundo todo, através do canal do YouTube da TV Band Vale, pelo Facebook. E tem ainda o nosso portal bandivale.com. Ao meu lado, Antônio Carmo, tudo bem? Tudo bem, Larissa Mourad. Foi na festa da Nativa ontem? Estava lá. Que beleza, comemorando. Em primeiro lugar, Pedro Mariano foi, se comportou bem. Pedro Mariano não saiu da mesa. Que beleza, maravilhoso. Garrafas não faltaram para ele. Nossa querida Nativa, mais um ano em primeiro lugar, comemorando essa fase maravilhosa. Se você me permite, vamos falar um pouco rapidamente do futebol amador que você citou aí? Vamos nessa. A CAF promoverá no domingo a decisão do campeonato da primeira divisão e da especial. Põe na tela aí para a gente falar dos jogos que acontecerão na Deparaíba. Às oito e meia da manhã, a decisão da especial Vila Cândida e Guarani. Ah, eu senti bonito o Guarani. E depois a decisão da divisão especial, partindo das dez e meia, a Deparaíba recebe o banhar do Futebol Clube, do Marcelinho, contra o Primavera, lá do Hélio. Grande decisão. Eu quero aqui parabenizar o Castor Medusa, grande Castor Medusa, que sempre nos informa, traz todas aí, traz os detalhes. Se quiser, pode doar um quilo de alimento lá na entrada da Deparaíba para essas finais. Mas, domingo, você que gosta do futebol, o Amador está convidado a essas decisões da Acafi acontecendo, portanto, no domingo pela manhã. Sucesso aos times aí, juízo, hein? Seguidinhas, né, Carmoito? É, tem que ser no mesmo dia. Acabou o primeiro jogado, a primeira divisão, já entra a decisão da especial. E ainda falando de futebol, nesse fim de semana acontece a quarta rodada da segunda fase da Bezinha. Amanhã, às três horas da tarde, o Clube Atlético Joseense recebe em casa o Flamengo de Guarulhos, após ter perdido para o mesmo adversário na rodada passada. Já no domingo, o Mantiqueira tem um longo caminho pela frente, encara a Penapolense fora de casa. No Martins Pereira, o Joseense tenta a reabilitação na Bezinha diante do Flamengo de Guarulhos. A bola rola neste sábado, às três da tarde, e tem cara de decisão para os comandados de Augusto Ambroje. Isso porque, na tabela, o Tigre está na terceira colocação do Grupo 9, com dois pontos ganhos. Uma derrota no sábado e uma vitória da Inter de Bebedouro diante do Taquaritinga praticamente elimina o Joseense da competição. Para isso não acontecer, o Joseense espera repetir o placar do jogo da fase de grupos contra o Flamengo. Vitória contundente por 3 a 0 sobre o Corvo. No Martins, já são três jogos de invencibilidade para o Tigre. Já pelo Grupo 7, o Mantiqueira viaja para bem longe, lá em Penápolis, a 650 quilômetros de distância, para enfrentar a Penapolense no domingo de manhã, no Tenente Carriço. A vitória é fundamental para a Laranja Mecânica. O time de Dado Oliveira está na terceira colocação com três pontos e torce para um tropeço do Paulista diante do São Carlense para assumir a vice-liderança do grupo. Mas o desafio não é fácil. O Tenente Carriço é a grande força da Penapolense nesta vezinha. Por lá, a equipe disputou seis partidas e conquistou cinco vitórias, além de um empate. Um aproveitamento de 88% dos pontos, jogando como mandante. Ou seja, o Mantiqueira vai ter um desafio e tanto mesmo, né, Carlos? É, e os dois times, a gente falou do José Ense aí também, do Mantiqueira, os dois times estão vivendo situações muito parecidas. Não pode tropeçar, não tem jeito. O José Ense, nem se fala, né, porque se ele perder aquilo que a gente já comentou ao longo da semana, o Flamengo já vai para dez pontos, deixa o José Ense com dois e acabou. O José Ense não alcança mais. E se houver uma vitória da Inter de Bebedouro sobre o Taqualitinga, acabou o grupo, né? Pronto aí, nas outras duas rodadas, o José Ense vai jogar basicamente para cumprir a tabela. Só a matemática, muito dificilmente, trabalhará ao lado dele. O Mantiqueira não vive situação muito diferente, não, porque ele tem três pontos, mas o grupo está dessa maneira também. Havendo vitória do Paulista sobre o São Carlense e derrota do Mantiqueira para o Penapolense, também o Mantiqueira cairá para o último lugar e ficará necessitando de duas vitórias depois com uma combinação de resultados ali. Então, nenhum dos dois pode perder. Só se acontecer realmente aí um resultado muito bom no outro jogo. Mas não pode ficar olhando para o outro lado, né, Larissa? Você tem que jogar pensando no seu próprio trabalho. Então, para o Mantiqueira, eu vejo o jogo mais complicado, como bem disse aí o Pedro Elias, o Penapolense, na primeira fase, perdeu um jogo só fora de casa. Em casa está invicto, né? E a segunda derrota foi agora, só para o Mantiqueira. Então, é um time que está mostrando uma competência muito grande. Um time que já recentemente teve na Série A1 do futebol de São Paulo, inclusive. Então, o Mantiqueira precisa tomar cuidado. Uma derrota vai complicar a vida do time e para o Penapolense é o jogo da vida. Porque se ele não ganhar, também acabou o campeonato para ele, basicamente, né? E perdendo já dá adeus. Então, não vai ser fácil. A viagem é muito cansativa, é longa. Vamos ver como é que o Mantiqueira chega. Enfim, são dois jogos decisivos. Faltam três rodadas. Mas cada time, Mantiqueira e Joséense, eles já sabem. Esses jogos desse final de semana, Joséense amanhã em casa, Mantiqueira domingo, em Penapolense, são jogos decisivos. De um lado, a cobrança de estar jogando em casa e vindo de uma derrota, né, Carmo? E do outro, essa viagem longa é aquilo também que não dá para desperdiçar um ponto, né? Penso eu que o jogo do Mantiqueira é mais complicado. O Joséense, né? Ele perdeu do Flamengo, mas foi um jogo perto ali em Guarulhos. Já voltou a semana em casa, trabalhando tranquilamente. E tem esse detalhe que a gente sabe. A única derrota do Flamengo no campeonato foi para o Joséense, foi no Martins Pereira, num jogo que o Joséense precisava vencer e ganhou por 3x0 com três gols de cabeça naquela ocasião, a gente viu aí na passagem os gols, né? Então, o Joséense sabe que tem condições de ganhar do Flamengo. O Flamengo em casa, a gente sempre comentou isso e isso se confirmou semana passada. É muito difícil ser batido. Agora, fora de casa, né? Já dá para o Joséense, atuando como mandante, buscar essa vitória. Boa sorte aí para os comandados do Augusto Ambroji, do Dado Oliveira, que os bons resultados venham para que segunda-feira a gente possa mostrar aqui as vitórias, tomara, né? De Mantiqueira e Joséense. Mudando um pouquinho de modalidade, acontece em Jacareí, entre hoje e amanhã, a terceira edição da prova Solidariedade com Corrida e Caminhada. O objetivo desse evento esportivo é arrecadar alimentos para ajudar as famílias que ainda têm sofrido durante esse período de pandemia. Serão ao todo 24 convidados com as suas equipes. E aí, cada um corre por uma hora com o seu time até completarem toda a prova. O intuito é que cada convidado faça com que os seus seguidores doem os alimentos para as instituições que ajudam essas pessoas com dificuldade. A prova começa hoje, às seis horas da tarde, e termina amanhã no mesmo horário. O endereço do evento é Avenida das Letras, número 659, no Vila Branca, em Jacareí. Então, quem quiser prestigiar o evento e principalmente doar, está feito convite. No próximo bloco tem a nossa agenda esportiva, com jogo valendo acesso para a Série A2 do Brasileiro Feminino. E aí Legenda Adriana Zanotto 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 E agora está na hora da nossa agenda esportiva aqui nos Donos da Bola Começando pelo Taubaté Futsal que joga hoje à noite às seis frente ao Joinville pela Liga Nacional Amanhã o confronto mais importante do fim de semana Taubaté e Patinga definem no Joaquinzão quem avança para a semifinal do Campeonato Brasileiro Feminino da Série A3 e ainda quem estará na Série A2 na próxima temporada lembrando que no jogo de ida em Minas Gerais as Taubatianas venceram por 3 a 0 e tem 100% de aproveitamento na competição até aqui Ainda no sábado rola a última rodada da Copa União de Bocha promovido pela Federação Paulista é o troféu José Carlos Marajá o torneio será disputado no Clube Santa Rita em São José e terá presença das equipes Savema Ubatuba, Associação Esportiva e Savita A equipe que terminar em primeiro lugar vai representar a região na fase final que será disputada em outubro na cidade de São Carlos No domingo é a vez do São José Futsal entrar em quadra fora de casa diante do Asoeva às duas da tarde adversários que estão colados na tabela de classificação na nona e décima posição ou seja, opções não faltam para o torcedor escolher no fim de semana Carmo, começar pelo Brasileiro Feminino que é o jogo de maior importância desse fim de semana Sem dúvida, agora é legal isso que a Alana falou aí na locução opções não faltam, é uma coisa que a gente comenta aqui às vezes o Vale do Paraíba tem muito esporte, tem muitas atividades tem muita programação esportiva seja de grandes eventos assim, com eventos menores você tem coisas maravilhosas, né? você pega o futebol, sem dúvida, feminino é a maior atração desse final de semana no Vale o Taubaté está a um jogo, até a uma derrota, se for o caso, por dois gols de diferença para ir para a Série A2 do futebol brasileiro no ano que vem sucesso para as meninas aí, ó, cabeça fria vamos entrar aí para o jogo e conquistar essa classificação o Taubaté no Futsal tem uma pedreira pegar esse Joinville que é um timaço dificilmente vai conseguir um resultado, né? de vitória, porque o Joinville para mim é o favorito apesar do mando ser do Taubaté, mas não joga em casa São José contra o Açoevo, né? um equilíbrio maior e aí a gente tem muita coisa e quero mandar um abraço aqui também para o Zé Carlos Marajá parabenizá-lo aí pelo evento amanhã, dez e meia da manhã lá nas quadras do Clube de Campos Santa Rita que pertence à Associação Esportiva São José esses jogos finais aí de decisões da Bocha que tem muita gente envolvida Carlos, o Marcos Bonifácio, né? mandou aqui a pergunta Marcos de Taubaté o jogo do Taubaté feminino qual o preço da entrada para a torcida? não paga nada, Marcos chegou, entrou e acompanha essa partida três da tarde imperdível, né? é na faixa estilo camisa do Taubaté quando usava aquela camisa, né? chegou entrou, vai lá e vale prestigiar vale prestigiar vale dar o apoio para as meninas aí e começa nesse fim de semana a 49ª edição da Semana Internacional da Vela de Ilhabela a competição tem mais de 100 barcos do Brasil e Argentina que já estão inscritos e é considerado o maior evento de vela do oceano do país e um dos maiores também da América do Sul para esse ano estrelas como Lars e Martini Grael além do bicampeão olímpico Robert Scheitz já estão confirmados e o secretário de esportes da ilha é quem faz o convite para você que nos assiste Olá a todos, aqui é Harry Finger, secretário de esportes para convidar para a nossa semana de vela que começa domingo domingo, convidar todos vocês, munícipes principalmente os turistas que vão estar aqui na cidade para participarem do desfile vai ter o desfile na Vila dos Barcos às 11 horas e logo em seguida, meio-dia, a largada a linda largada para Alcatrazis colorindo aí o nosso canal domingo agora, dia 24 eu vou aguardar vocês lá Carmo, um evento que é tradicionalíssimo na ilha e que nós tivemos aqui com os Donos da Bola a oportunidade, o prazer, a alegria e a satisfação, por que não de participar, antes da pandemia por dois ou três anos nós estivemos em Ilhabela, acompanhando ao vivo o evento, o programa Os Donos da Bola era apresentado de lá acompanhamos algumas outras modalidades e vimos de perto isso daí é um espetáculo, olha você tem que ver de perto é maravilhoso olhando aí pela televisão você já percebe que é algo assim, extraordinário é maravilhoso vale a pena você acompanhar esse inverno aí que está quente com esse solzinho gostoso dá para aproveitar muita coisa realmente lá em Ilhabela o evento é sensacional Carmo, são cinco campeões olímpicos esse ano ainda tem uma vela do amanhã que além dos velejadores que já estão ali acostumados eles também colocam as crianças de escolas de São Paulo e do Rio de Janeiro para sentirem ali a vivência esses alunos da vela eles já fizeram um trabalho de escolinha sim, é muito bacana a gente chegou a mostrar aqui para revelar talentos no Escolinha não é só de futebol de basquete é de vela também tudo isso aí, a gente falou agora há pouco das atrações aí que super atração no Litoral Norte no próximo bloco a Fórmula 1 invade a tela da Band com um grande prêmio da França e aí a Fórmula 1 invade a tela 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 a Fórmula 2 invade a tela Legenda Adriana Zanotto 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 Muda um pouco, porque a Mercedes todo ano ali com o Hamilton e tal, então dá uma mudada um pouquinho, é como no futebol, você tem um time que todo ano tá ali, sai um pouquinho, vem outros dois, tomam conta, né? E a coisa segue aí com muita expectativa de todos os lados, com aquela emoção que a Fórmula 1 tem mostrado e não duvide, domingo pode esperar, sempre tem coisa diferente acontecendo, até a corrida monota vem ali e muda tudo e aí a coisa... É, tem um tempo, tem que se sente, é uma muda é a corrida, tem a outra coisa, tem muita coisa, né? Mais, né, Carmo? Domingo, acordar ali às nove. Vai tranquilo. Carmo, até segunda-feira. Obrigado, dona Larissa. Não faça nada que Pedro Mariano fez ontem, por favor, tá? Nesse fim de semana. Eu mando ele me representar e ele, né? Mas não tem jeito. Eu conheço a pessoa. Sempre assentado. Um abraço pra vocês todos. Bom fim de semana. Tchau, tchau, gente. Obrigada pela companhia e audiência ao longo de mais uma semana aqui nos Donos da Bola. Quem vem chegando é ela, Caroline Rossazzi, com os destaques do Bande Cidade, primeira edição. E eu e o Carmo voltamos na segunda ao meio-dia, trazendo todos os resultados desse fim de semana. Até lá. Vale a pena ver a história em cada canto, em cada coração. Vale a pena ver de teto, com o clore do Brasil. Vale repulsar no berço que acolhe a todos de São Paulo. Vale a pena maresia, caminhar com os pés na areia. Vale contemplar a nobre terra do alto da mantequeira. Vale pela natureza, vale toda a nossa fé. Vale a tecnologia e o orgulho da nossa família. Vale a pena ser do vale. Vale o encanto da sua saúde.